Fala galera, beleza? Aqui é o Dino, seja bem-vindo ao canal Dinossauro Gamer E hoje eu vim comentar sobre as polêmicas aí que tá sobre a Microsoft, galera É pessoal, muita gente comentando aí, cara, tá praticamente queimando o filme, né? As ações que a Microsoft tá tendo ultimamente, né? Eu sempre critiquei, galera, no meu canal aqui, o Xbox, né, cara? De tá lançando jogos em day one, a Game Pass Por exemplo, portando seus jogos exclusivos para PC Porque eu sempre gostei, galera, dos consoles E muitos de vocês também, cada console tinha ali um jogo exclusivo, né, cara? Era bacana você ver ali o Mega Drive com Sonic Super Nintendo com Donkey Kong, Super Mario Daí você pulava o Playstation 1 ali Tinha o Crash, Drive e vários jogos exclusivos ali pra ele, né, cara? Depois o Nintendo 64 com o Banjo Kazooie 007 GoldenEye Então, o mercado dos games sempre foi assim, né, pessoal? A gente gostava do console por causa dos seus jogos exclusivos E até hoje, eu mesmo compro o Playstation 5 mesmo por causa do God of War Do The Last of France A gente sempre tem a esperança de sair uma continuação daquele jogo que a gente gosta E a Microsoft, galera, sabe, tipo assim, cagou pro público, cagou pros fãs, né, cara? Muita gente gostava dos Gears, cara Tem um amigo meu até que tem tatuagem do Gears of War Que é um jogo muito bom mesmo Simplesmente abandonou a franquia Faz tempo que não lança nada O último que lançou foi o 5 E também portou, caiu bastante a qualidade, né, que portou os jogos para PC Entendeu, galera? Então, não tem o porquê você comprar um Xbox, né, um Xbox novo aí pra você poder jogar Você joga tudo no PC, entendeu? Através do Game Pass ali do PC É complicado essas políticas que a Microsoft vem fazendo Ao longo dos anos, né, galera? Só erro atrás de erros, né, sempre prometendo O ano que vem vai melhorar Ah, o ano que vem vai sair isso, vai sair aquilo Comprou várias empresas, pessoal Um exemplo mesmo foi a Rare Que foi a empresa que era da Nintendo, né Foi e comprou a Rare ali Que era uma empresa que fabricava jogos pra Nintendo Vocês lembram, 07 GoldenEye Banjo Cazoi Donkey Kong, né, pessoal? Puxa, o clássico Donkey Kong 1, 2 e 3 Foi lançado pela Rare Barry Toads também Comprou essa empresa pra deixar ali No congelador Não lançou mais nada O último jogo que lançou ali Foi o Barry Toads Todo zoado, né, pessoal? Feito caricatura dos personagens, cara Sea of Thieves é um joguinho até bacana Até, né, de... Assim, de piratas ali Mas é só, pessoal A gente esperava alguma coisa a mais Um Banjo Cazoi novo É, um... Sei lá, um Killer Stint 2 aí, cara Aliás, um novo, né O Killer Stint, sei lá Da nova geração aí Mas... Nada, né, pessoal? Ela abandonou, né Muitas franquias aí estão sendo relançadas Pra outros consoles Como o Alan Wake 2 agora mesmo Saiu um pro Playstation 4 Playstation 5 E saiu agora um novo aí Pra várias, né Pra PC, pra Xbox Pra Playstation 5 Então, galera Eu sempre zoei um negócio de pilha, né, cara A gente zoa tudo aí Mas é uma zoeira, né, galera A gente sabe aí que dá pra você usar bateria no videogame Dá pra você usar o cabo, né Isso aí é de menos Mas o que eu sempre critiquei São essas estratégias erradas da Microsoft, cara Que vem errando ao longo do tempo, pessoal Tá parecendo a SEGA, cara Tá parecendo a SEGA mesmo, cara A SEGA foi errando Foi errando, foi errando Até matar o console Entendeu E agora que vocês viram aí, né O aumento do Series X Aliás, o Series S Foi anunciado A Microsoft não voltou atrás Vários influencers Vários sites começaram a reclamar Começaram a, tipo assim A exigir, né O parecer da Microsoft Pra que ela, sei lá Reduzisse esse valor, né De 30%, pessoal De aumento Então quer dizer Que o Xbox Series S Vai custar o valor do Playstation 5 Digital Então não vai valer a pena mais, né Cara Era um controle Era um console de entrada Pra nova geração Muita gente não tinha condição De ter um Playstation 5 Um Xbox Series S Tava pensando em comprar agora No final do ano E não vai ser possível Por causa desse aumento, né Galera Então, infelizmente Prejudicou muitos e muitos clientes Muitos usuários, né Tinha muita gente que comprava também Xbox Por causa do Game Pass Porque tinha aquelas promoções De um mês Por um real, né Galera Aí várias pessoas Começavam a fazer várias contas Todo mês Isso aí foi cortado Depois eu lembro que mudou Pra cinco reais Dois meses Também foi cortado Agora se você quer Assinar, pessoal Você tem que pagar Cinquenta reais por mês Ou assinar durante um ano Ali que tem um descontinho Bem pouco Mas tem Então, pessoal Você fica preso ali, né Cara Fora que a Microsoft Já anunciou Que não vai fabricar Mais mídias físicas Aqui no Brasil Então, pessoal Vocês viram Que teve até uma promoção Na loja americana Não sei se é por causa disso Que os caras Estavam liquidando Os estoques De mídias físicas ali Então vai ser muito difícil Você comprar jogo De Xbox One agora Vai ser muito difícil Vai subir muito o preço E com certeza Muita gente Que está assistindo Esse vídeo aqui Não conseguiu comprar nada Porque os stalkers Os lojistas Foram lá e fizeram a limpa Eu passei mesmo Na loja americana Aqui da cidade Perguntei lá Diz que um lojista Do próprio shopping Comprou Mil e duzentas peças Que estavam em promoção Então, galera Como que a gente vai Concorrer com o lojista É complicado Eu tenho a lojinha Minha A lojinha é meio pequena Mas eu não sou Lojista Varejista Igual os pessoal Que compra de bastante Então, mídia física Vai ser muito difícil Para o Xbox One Praticamente um novo console Já está saindo rumores Que não vai ser lançado Com mídia física mais E outra coisa também Pessoal Agora a Microsoft Broqueou os controles Pirata Entendeu? Então, muita gente Que não tinha condição De comprar um controle Original Que custa 450 a 600 reais Vão ficar sem jogar O videogame Entendeu? Porque o controle Eles lançaram Uma atualização Que bloqueou Os controles pirata Entendeu? Então, pessoal A gente sabe Que é uma opção O controle pirata Sempre teve Todos os consoles antigos Teve controle pirata É uma opção Para quem não tem Condição de comprar Então, cadê a mãe? Mãe soft Que a galera sempre falava Nossa A Microsoft é uma mãe Ela ajuda Então, galera Essa soberba Que a Microsoft Está agora Depois da aquisição Da Activision Está deixando a desejar Pessoal O público Está todo mundo Fugindo Está saindo fora Muita gente Comprando o Playstation Muita gente mudando De console Por causa dessas políticas Todo mundo achou Que a Microsoft Ia comprar A Activision E ia sair jogos Na Game Pass Ali O novo Call of Duty Ia ser lançado No Game Pass Mas não vai não, galera A Microsoft Já está vendendo O jogo Em pré-venda O Call of Duty Warfare 3 Já está em pré-venda Já não vai sair No serviço não, cara Tem vários jogos Já que saiu lá No catálogo Só jogos antigos Mas os jogos Lançamento Não vai ser lançado Vou conversar com vocês O que vocês acham Dessas ações aí E agora Recentemente Fiquei sabendo Ontem à noite Que a Microsoft Está pedindo O console de volta Para a galera Da Assim Os youtubers Que receberam Antecipado Para divulgar o console Para fazer reviews Ali Depois de quase Três anos Galera A Microsoft Está pedindo de volta Os consoles da galera Muitos deles Nem tem mais Nem tem mais A maioria Já vendeu O Series S Para poder comprar Um Series X Ou a maioria Joga no computador Também Você acha que os caras Vão jogar no Series S S Sendo que tem a opção Do Series X Ser mais poderoso Um computador Que roda tudo Ali no máximo Né galera Então cara A Microsoft Está querendo de volta Agora Mas estava no contrato Mesmo Que era por Tempo limitado Que os consoles Iam Estar sendo emprestados Para as empresas E teria um tempo Limitado Se elas estivessem Falando mal Ou Defamando A empresa Estava ali No contrato Que talvez Poderia pegar de volta Então tem muita gente Revoltada Aí né galera O pessoal Do Combo Infinito Detonando o Dick Lá também Falando que A Microsoft Vai ter que Devolver o dinheiro De todos os vídeos Que ele fez lá Que ele Fez publicidade De graça Para a plataforma Então é complicado Hein galera Complicadíssimo Cara Acho que nem O caixista Mais fanático Cara É É Veria a situação Da Microsoft Assim cara Puxa vida Cara A gente sempre Sobre né galera Que a Microsoft Estava tentando Fazer essas Estratégias De marketing Para tentar Trazer a Crentela Porque ela Não consegue O próprio Phil Spencer Falou que não Consegue competir Com a Nintendo E com a Playstation Então Ele estava tentando Fazer várias Estratégias Para tentar Pelo menos Ficar no topo Do mercado Mas Com esses erros Temos aí galera Estou vendo Que a Microsoft Vai acabar Se tornando Uma cega Comenta aí pessoal O que vocês acham Dessas políticas Da Microsoft O que vocês acham Desses erros Que eles estão fazendo Que está Queimando o filme Para mim O melhor console Assim da Microsoft Ainda é o Xbox 360 Galera Lançou muito Jogo bom Tinha jogos Que eram até Melhor que no PS3 Os Call of Duty Do Xbox 360 Rodava muito melhor E na época Ainda eu joguei Os PES Que era o PES 2012 2013 No Xbox Sem brincadeira Galera Rodava melhor Rodava melhor Mesmo Eu ainda falava Com meu amigo Parece que era Meio bugado Jogar no PS3 Tanto que depois No final da geração O PS3 Deu uma alavancada Nas vendas Ali Por causa do novo God of War God of War Ascensio E o The Last of Us Mas Complicado Viu galera Comenta aí pessoal O que vocês acham Dessas coisas Que a Microsoft Vem fazendo Quero ver a opinião De vocês Quem é novo No canal Chegou agora Deixa aquele like Se inscreva aí E eu quero ver A opinião de vocês Beleza Tamo junto galera Falou até a próxima Abraços E tchau Abraços Abraços E tchau Abraços E tchau E tchau Amor E tchau E tchau